Já sabe né Léo? Tá, tá indo porque você tomou gol? Toma que isso! Se você tá afim de dar um grau no cemitério do Rocket League, eu recomendo a loja RL Exchange. Lá você encontra qualquer item do jogo pra todas as plataformas com os melhores preços e com todas as formas de pagamento. Se você usar meu código GRL, você tem 3% de desconto e apoia o canal. Salve rapaziada, então mano, hoje eu vou ensinar vocês a como colocar o carro todo preto. Não sei se vocês já chegaram a ver o meu vídeo antigo lá, que eu joguei com o carro todo preto. Vocês gostaram bastante, então eu resolvi explicar pra vocês como é que eu fiz, tá? Só vou lembrar duas coisinhas aqui bem rapidinha pra vocês. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, eu tô pedindo humildemente pra vocês. Porque mais de 90% da galera que assiste meu conteúdo não é inscrito no meu canal, tá? Então dá uma forcinha aí se você gosta do meu conteúdo. Outra coisinha, se você quer me apanhar na lojinha de Steam do Rocket League, códigozinho GRL, GRL com dois N's, demorou pra você parar de errar o OpenNet, demorou? Aqui ó, GRL com dois N's. Então vamos pro jeito que eu fiz, tá? Que é o jeito que eu acho, que é o melhor jeito. Lembrando que eu sou PC de novo aí. Tive até que mudar de tela aqui pra mostrar pra vocês. O que eu fiz foi basicamente baixar o aplicativo BakesMod, tá? É só vocês precisarem BakesMod no Google aqui. Vim nesse sitezinho aqui. Eu vou estar deixando o link aí pra vocês na descrição, qualquer coisa. Baixem aqui, instalem. É rapidinho, é só clicar aqui em Download Now, pá. Podem baixar, tá? Não tem perigo nenhum. Todos os ProPlayers aqui usam esse aplicativo. Ele não só dá pra colocar o carro branco e preto, mas qualquer item que vocês imaginarem no jogo, tá? Lembrando, vocês tem que ser do PC ou da Epic Games, tá? Da Steam ou da Epic Games. Ah, enfim, mano. Aí vocês baixam, abrem o aplicativo, abrem o jogo junto. Vem no jogo e aperta F2, tá? Eu acho que vocês vão ter que reiniciar o jogo na hora. Vocês não vão apertar F2, vocês vão em Itens na basinha lá. Na basinha no superior esquerdo. Itens. Vocês vão habilitar o Item Mods, tá? Enable Item Mods. Vocês vão clicar ali e Override Car Crawlers. Mano, eu devo estar passando uma vergonha aqui que eu não sei nem em português direito quem dirá em inglês. E deixar as duas opçãozinhas em preta. A cor primária e a secundária do carro. Pronto, rapaziada. O carrinho vai estar preto aí pra vocês muito longues. E esse aqui é o resultado, rapaziada. Lembrando que, infelizmente, não tem BakesMod pra qualquer tipo de console. Seja PS4, seja Xbox, Nintendo, não tem, tá? Mas tem outros jeitinhos. Não fica desse jeito, infelizmente, tá? Mas tem outros 3, 4 jeitinhos pra vocês deixarem o carro preto. Lembrando, rapaziada. O BakesMod só aparece pra vocês, tá? Se vocês entram numa partida com o Boost da Alpha, por exemplo. Que tem como vocês colocarem o BakesMod. Só vocês vão conseguir ver aí. E quem tá contra vocês não vão ver, tá? Agora, rapaziada. Se vocês não forem do PC e quiserem colocar o carrinho preto. É só vocês irem em Profile e criar um clube aqui, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão editar a cor do time. E vocês coloquem o preto nos dois lados aqui. Já era, o carrinho fica preto. Lembrando que pra corzinha ficar durante a partida, você tem que cair contra um adversário que também tá em algum clube. E colocou alguma cor diferente, tá? Mas calma aí, rapaziada. Não tem só esse jeito, não. Deixa eu só desabilitar aqui o bagulho do Bakes, ó. Pá, pim, papum. Já era. Tem outra coisa. Tem uns decalzinhos separados aqui. Ficou disponível recentemente na loja. Que é aquele terno. É esse decal, o Fence Formal. Ele não fica todo preto, mas se você entrar no time laranja ou azul, indiferente, ele vai ficar preto, tá? Então esse é mais um jeito aí de vocês colocarem o carrinho preto. Além desse, tá, rapaziada? Tem o decal Distortion também. Eu particularmente não gosto tanto, tá? Mas também dá pra deixar o carrinho todo preto. Fica assim, ó. Fica bonitinho. Fica no estilo, tá? Caso vocês não gostarem e não tenham esses decals. Tem as opçãozinhas aqui no item shop. Só que é os decals de esportes. É os decals dos times profissionais, tá? Os que eu mais gosto, particularmente, é da Team Vitality. Que é esse aqui todo dourado e preto. Esse aqui pra mim é o mais bonito do jogo. Porém, vocês têm que colocar a mão no bolso. Vocês têm que gastar um dinheirinho aí. Mas é o jeito, né, rapaziada? Senão não tem como. Outro decal muito da hora também é o da Team BDS. Ele é um preto com rosa e azul. É muito louco, tá, rapaziada? Recomendo muito vocês a comprarem esse. Porém, não é todo preto, né? Foi o que eu disse. Mesma coisa do Team Vitality. Esses foram os decals dos times profissionais da Europa. Agora eu vou mostrar os da América do Norte. Que só tem decal bonito, mano. Esse da NRG é muito bonito. Ele é quase todo preto, tá? Ele tem umas paradinhas cinza aqui. E a NRG tá escrito em branco. Mas, mano, esse aqui é o mais gostoso pra jogar. Que eu mais gosto de jogar. O mais bonito, como eu falei pra vocês, eu acho da Team Vitality, da Europa. Mas esse aqui é o mais gostoso, que eu mais gosto de jogar. Tem outro aqui também, o da G2. Eu não acho ele tão bonito, mas é preto aí, então. Se vocês gostarem, também tem como vocês comprarem. Tem esse também da Ghost Gaming, que também é meio parecido com o da NRG. Porém, tem esses detalhes em branco aqui do lado, aqui em cima e aqui dos lados também. Tem também esse da Space Station também, que é muito bonito. Ele tem esses detalhes em amarelo aqui em volta. Um astronautazinho aqui na frente. É muito bonito. E pra finalizar, rapaziada, a gente tem o da Team Envy. Que é basicamente parecido com o da NRG também. Só que tem um detalhe em branco aqui, escrito Envy. Aqui dos lados também. E é isso, rapaziada. Esses são os únicos jeitos de você deixar o seu carrinho todo preto, tá? Infelizmente, pra quem é de console, não tem tanta opção assim pra mexer no teu carrinho. Quem sabe mais pra frente aí o jogo eu acabe não colocando. Ou alguém acabe criando um aplicativo pra console. Aí eu vou tá trazendo pra vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Mas como eu não quero deixar o vídeo tão chato assim, eu chamei um amigo meu pra tirar um X1 com as cores todas pretas. Vai ficar uma vibezinha muito dark. Vai ficar muito legal aí no vídeo, tá? Vai ser um X1 Freestyle. Naquele estilo que vocês estão acostumados a ver, que é quem fizer os golzinhos primeiro ganha. Lembrando, rapaziada, eu chamei o Leo DKN, tá? Eu tô trazendo vídeo direto com ele. Ele é muito amigo meu. Ele criou um canal recentemente no YouTube aí. Por isso, mano, vamos dar uma força nele. O canal dele aí na descrição, demorou? Então, bora pro X1 Freestyle. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais um jeitinho que tem pra deixar o carro todo preto. Indiferentemente se você for do console, se você for do PC. Esse jeito dá pra usar mesmo. Seguinte, rapaziada. Vocês vão criar uma partida privada. Aqui, ó. Private Match. Pá. Create Private Match. Aqui, em cima do Mutator Settings, tem a Team Settings. O que vocês vão fazer? Vocês vão alterar a cor dos times pra preto. Tanto primária quanto secundária. E vão criar a partida. Seguinte, rapaziada. Não é só o carro que fica preto. O estádio... É o que eu falei. Fica com um clima meio dark. Nossa, aquele dois socos no meu microfone aqui. Desculpa aí. O carro e o estádio ficar preto. Então fica um climinho meio dark aqui. Tá vendo que da hora? Seguinte, Léo. O que a gente vai fazer? Nossa, era o meu boost. Desculpa o meu boost, velho. Mas vai ser esse aqui mesmo. A gente vai fazer um X1 Freestyle. Aquele mesmo esquema. Quem fizer os três gols primeiro, ganha. E os três gols vai ser de boa. Vai ser o Ceringia. O Reset. E o Mushedunk. Demorou? Ó, rapaziada. Esse aqui é pra sair já de primeiro, ó. Ó. Reset aqui, pá. Lagou. Eu juro que lagou, velho. Mas vou deixar. É a tropa do Leléo. É a tropa do Leléo. Peguei a catzinha aí. Levei até o céu. É a tropa do Leléo. Léo. Tá, Léo. Aqui já era pra você. Já sabe, né, Léo? Não. Tá indo porque você tomou a boca. Toma. Que isso? Por que você tomou o dia pra frente, velho? O tio, eu tenho que pegar onde você ia jogar, velho. Vamos a zero pro time masculino. Nossa, que lag. Que que é isso, Léo? Mano, é a segunda vez que eu tomo o gol, cara. Para de rar o reset. Eu tomo o reset, cara. Só errei o bust, velho. Olha lá, velho. Tá, agora eu uso mais fácil. Nem tanto, na verdade. Boa. Mais fácil. Cara, que que é isso, tio? Léo, tu acabou de sair demais. Você não vai ganhar, cara. Você acabou de sair de uma screen, Léo. Vamos aí, reaja. Mas eu não fico fazendo... Fazendo uma... O que que eu fiz, aí? Não sei, mas eu sei o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Aqui, ó. Acabou, velho. Uhum. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ah, tá aí, contou, 2x2 Não, contou, tá tranquilo Gente, o que que é isso? Aqui é só reset Reset É, valeu te falar que tu não vai fazer dois reset em mim não Não tão cedo assim Nossa, ia ser um lixo, ia ser o pior gol de reset que eu ia fazer Ah, aqui acabou, viu Agora tá sentindo o negócio, relax Vai, vai, abrir a porta aí, então Meu Deus do céu Pô Era reset, não era reset, reset, reset Nossa, ia ser o melhor gol da sua vida Você não quer ver um gol assim na sua vida Ah, eu tava me preocupando Já perdeu aqui, ó Nossa senhora, velho Pô, a gente tá pro lado, a gente tava acima, parça Acabou, acabou Acabou? Ó Léo, vou fazer? Léo? Tá, finge que eu dei chance Descorte da registração Não Então eu não vou atumar aqui, né Ah, mano, você é um moleque É um absurdo Eu vi essa carrada que você deu da trave, viu Estou suando, você tá muito quente aqui, velho É, eu dou pressão mesmo, relax Ah, você tá com certeza, né? Isso tá praticamente normal Isso não foi um manche, tá? Tem que fazer o efeito escorrega do jatozord Não, acho que foi Fez um manche e acabou Léo Ah, virou lenda essa... Meu Deus! Para de errar, cara! Por três seguindo Que foi o efeito Mano, eu não consegui fazer um reset, Léo Não, é normal, você acha O mais fácil, eu não tô... Ó Só porque eu falei também Toma, ah Tentei fazer mais... Não sei fazer mais desse jeito Tô sem fazer de braço pra cima, mas sem fazer de braço não Ah, sei lá Meu, mano Trenou Tá nervosinho, não? Tô bom, Léo Tchau, Léo Tchau, obrigado Léo, canal, por favor Ah, LéoDKN, né? LéoDKN LéoDKN1 também Twitter, né? Mas agora o que tem que fazer? Curtir, comentar, se inscrever Se inscrever no canal do Léo Com certeza É isso então, rapaziada Muito obrigado a você que assistiu até aqui Passando o canal do Léo aí Curte, comenta e compartilha E tchau